Muito bem, vamos à resolução da questão número 1. As retas T e S são paralelas. A medida do ângulo X em graus é... E aqui a gente tem, então, um triângulo retângulo, as retas paralelas T e S e os ângulos de 140 e 120 graus entre essas retas paralelas. Meu objetivo é descobrir o valor de X. Repare que esse é um triângulo retângulo, então, eu já tenho aqui um ângulo reto. Se eu descubro qual é a medida desse ângulo aqui, que eu vou marcar agora, olha só. Se eu descubro a medida desse ângulo, certo? Aí fica fácil, porque se esses dois aqui... Se esse ângulo mede 90, esses dois são complementares. Então, a soma dos dois vai medir, no caso, 90 graus também, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Eu vou dar um zoom para facilitar e você enxergar melhor aqui. Depois a gente volta ao tamanho original. Olha só. Dá uma olhada nesses dois ângulos que eu vou marcar aqui. esse aqui em relação a essa transversal e esse aqui também em relação a essa transversal. Eu sei que esse ângulo daqui de cima vai medir 40 graus, porque ele é o suplemento desse ângulo de 140 graus. Somando os dois, dá 180. Mas esse ângulo e esse de cá, eles são alternos internos. Eu tenho duas retas paralelas, uma transversal. Ângulos alternos internos são congruentes, então, ele também mede 40 graus. Agora, dá uma olhada na soma desses três ângulos aqui. Eu tenho um que mede 40, um que mede 120 graus. Se eu somar os três, eu sei que eu tenho que ter um ângulo raso, 180 graus. Como eu já tenho 160 graus, sobram para esse ângulo aqui 20 graus. Agora, é só a gente pensar. Se aqui mede 90 graus, 90 mais 20, 110. Como a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, esse ângulo X, já que eu já tenho 110 graus, sobram 70 graus para ele. Aí, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Ok? Então, vamos voltar aqui. Qual vai ser a resposta certa? A resposta certa é essa aqui. X é 70 graus. Então, letra E. Ok? A resposta certa é essa aqui. E aí